Música Salve, salve senhoras e senhores, aqui é Hard in a Motherfucking House com mais um vídeo pra vocês, beleza? Mais um vídeo e mais um unboxing, né? Estou aqui com esse pacotão que acabou de chegar pra mim aqui na minha casa, beleza? Depois de uma longa e longa espera, o correio veio uma par de vezes aqui na minha casa tentar me entregar esse pacote Só que nunca tinha ninguém em casa Mas hoje, sexta-feira, eu consegui sair mais cedo do serviço E finalmente consegui pegar em mãos aqui a minha encomenda, beleza? Mas aqui dentro, né? Tem a minha nova placa de captura, certo? Que é com ela que eu vou gravar os meus gameplays, vídeos comentados de Playstation 3, certo? Mas que placa será que eu comprei, né? Qual será a minha placa que está aqui dentro desse pacote? Muita gente no Twitter, no Skype e até mesmo aqui no YouTube tem falado que eu peguei uma Halpag, não sei o que tem Mas será que eu realmente comprei uma Halpag? Será que aqui dentro desse pacote tem uma Halpag? Não sei, vamos ver agora Vocês podem ver que até no título do vídeo aqui no YouTube, né? Eu não deixei nenhuma pista, não deixei nenhum nome na minha placa de captura Pra causar mais suspense ainda pra vocês Beleza? Então, chega de papo, chega de conversa Vamos fazer o unboxing aqui então junto com vocês, certo? Já estou aqui com a minha tesoura afiadinha Vamos destrinchar esse pacote aqui então Vamos aí, certo? Já rasguei a parte de cima aqui do pacote Então agora eu vou mostrar pra vocês qual a minha nova placa de captura Será que é uma Halpag? Será que aqui dentro tem uma Halpag? Vamos ver, vou tirar aqui a embalagem Olhem só, aqui está Ah, e não, não é uma Halpag E sim uma Roxy Game Capture Não tão famosa quanto uma Halpag Mas é uma placa de captura muito boa Ela captura em HD Então aqui está a embalagem Roxy Game Capture Aqui estão os cabos de vídeo componente que já vem junto com a placa Aqui está a placa Roxy, beleza? A lateral aqui da embalagem, ó Com uma imagem do jogo Halo Vou mostrar agora a parte de trás aqui pra vocês Com algumas informações sobre a placa, né? Algumas imagens aí, ó Beleza? Informações sobre a placa Informações sobre o formato de vídeo Informações sobre a placa de vídeo, né? Que contém a placa aqui de captura Então aqui está a minha nova placa de captura HD Roxy Game Capture Bom, então agora eu vou abrir aqui a embalagem Pra mostrar pra vocês O que vem junto aqui com a placa Roxy Game Capture Então deixa eu terminar de abrir aqui a embalagem Beleza Então agora com a embalagem aberta Eu vou tirar aqui pra vocês verem, né? A minha nova placa de captura HD Então deixa eu tirar aqui com cuidado da embalagem Deixa eu botar aqui de lado Deixa eu tirar aqui a placa pra mostrar pra vocês Então aqui está a minha nova placa de captura Roxy Bom, aqui estão as entradas de vídeo componente Beleza? Aqui do lado tem a entrada de áudio Do outro lado eu tenho a saída de áudio Tá aqui Opa, deixa a câmera focar Saída de áudio e a porta USB também E também tenho a saída do vídeo componente Então aqui está a placa Pretinha pra combinar com o meu PS3 E agora eu vou mostrar os cabos, né? Que vem junto aqui com a placa Que são os cabos de vídeo componente Agora eu posso jogar em HD Ao mesmo tempo que eu faço a captura das imagens E isso faz uma diferença absurda Então aqui estão os cabos de vídeo componente Beleza? Pra poder fazer a captura em HD Aqui está o cabo USB Olha só que o cabo é bem extenso Não tem problema nenhum com o comprimento, né? Então aqui estão os cabos de vídeo componente Que vem junto com a minha placa de captura Ah, e a placa também vem aqui, né? Com o DVD contendo o software Pra podermos fazer a captura Ele estava escondidinho aqui atrás Mas quase que esqueço de mostrar Então aqui está, né? O DVD Não é nem CD É DVD Pra instalação do programa Pra podermos fazer a captura no PC Então aqui está todo o conteúdo do pacote Temos então aqui A placa de captura ao voxio O DVD de instalação do software E os cabos de vídeo componente Tudo isso vem no pacote Filmeza então, rapaziada? Mais um unboxing aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou Clique em gostei aqui embaixo do vídeo, tá? Pra ajudar na divulgação Não custa nada Eu agradeço desde já Filmeza? Não se esqueçam também De se inscrever no meu canal Aqui no YouTube Pra continuar sempre Por dentro dos meus vídeos Podem ser vídeos comentados Gameplays Unboxings Reviews Ou vídeo-aulas de Photoshop Beleza? Então inscrevam-se Aqui no meu canal No YouTube No Twitter Também está aparecendo aí pra vocês Se quiser me seguir no Twitter Você pode ficar à vontade Lá a gente pode trocar Mais ideias e tal Beleza? Eu vou ficando por aqui Logo mais Eu posto um review Sobre essa placa Que captura em HD É muito boa Eu recomendo Então até o meu próximo vídeo Abraço Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL